E aí pessoal, aqui a imagem com uma câmera endoscópica, essa parte que vocês estão vendo aí, no caso é o pescador, é a primeira parte da sucção do pescador, ela entra nessa parte do bloco, sai por essa parte agora aí, ele tem um encontro, um furo com o outro, um ângulo de 90 graus aí, essa parte vai para a bomba, a bomba suga esse óleo por aí, aí ela comprime o óleo e larga para esse furo lateral aí, esse furo lateral, no caso ele também se encontra, digamos numa esquina, aí se encontrou nessa esquina aí, que é uma passagem, essa parte agora aí, ela vai, no caso está comprimindo o óleo, aí está com a pressão que a bomba está mandando, essa tampa de expressão lateral que é onde vê a pressão do óleo, recomendado pelo fabricante, ela vai em encontro de novo numa outra passagem que atravessa, que esta passagem no caso, ela é através de um mancal, esse mancal também ele tem um furo passante, que ele vai atravessar, ali encontra, essa parte encontra lá da bomba, que a bomba está mandando pressão, depois dessa pressão aí ela entra nesse tubo aí no caso, né, e vai para aquele tubo de baixo, esse aqui, que é, vamos dizer assim, o duto de ligação de todos os mancais, ele é um duto longitudinal, ele é o comprido do motor, todos os mancais, no caso, recebem óleo dele, e esse furo lateral que tem, na passagem, é o furo que liga a pressão do comando, do comando de válvula, então todos os dutos dão acesso, primeiramente ao mancal, e secundário, o furinho, que dá acesso ao eixo do comando, aí todos dão ligação com o duto, esse duto aí, no caso esse é o primeiro mancal, ele dá acesso na rosca, até tem que ter um cuidado bem grande, que esse tampão meu aí, no caso, que eu tirei, esse tubo aí, esse furo que vocês estão vendo aí, esse é o furo que dá ligação da pressão do filtro de óleo, aquele filtro de filtragem parcial, essa rosca, no caso aí, essa rosca, o tampão pode isolar ela, sem querer, tem que cuidar a profundidade do tampão, tem que ter um cuidado aí, para essa rosca não fechar aquela passagem, aí o mancal fica pobre de óleo, aqui dá para enxergar a rosca, olha ali ó, o furo fica praticamente no meio da rosca, é bem perigoso tampar. Beleza pessoal, sou Ezequiel do canal Modificando na Câmera Maitê, e hoje aqui ó, continuando, vamos melhorar a lubrificação desse motor aqui, essa é a ideia né, vamos tentar resolver esse problema de lubrificação que tem nesse motor, que são muitos né, muita gente sabe quem tem esses motores aqui, esse BF161, bomba pequena, é o dos mais problemáticos, e nós vamos tentar resolver esse problema aqui né, eu acredito que a gente vai conseguir resolver, tá bom gente, então aí ó, que não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar aí, que aqui vai ter uma, um desenvolvimento aqui de uma ciência aqui bem extensa né, vocês viram aí né, a filmagem dos dutos, é um negócio que é, como é uma concepção antiga, eles não se atentavam muito a esses tipos de detalhe, então agora vamos ver se a gente consegue melhorar o sistema antigo, e vamos trazer para o lado moderno um pouco né, para ver se a gente otimiza essa lubrificação aí, aí vamos trocar essa primeira ideia agora aqui ó, o que que eu tenho aqui? Uma bomba grande de Maverick, com filtro, tá suja ela, eu ganhei assim de um amigo meu, do Marcos Bola, ele me deu essa bomba aqui, que era de um jipe dele, que ele tinha botado esse motor, o 3000, e aí ele tinha trocado a bomba, que ele tinha reformado o motor, aí ele me deu essa velha dele aqui ó, e me deu uma outra nova desmontada também, e aí aqui é meu parâmetro para fazer a alteração, aqui vou dar uma palhinha para vocês aqui ó, a bomba que muitos que tem esse motor queriam que tivesse no motor deles, que é a bomba com 100% da filtragem do óleo, isso aqui é bem interessante, e olha só como é que ela encaixa aqui, ela encaixa como se fosse o original daqui, só que, qual é o problema? A gente vai ter que fazer uma modificação aqui, lógico né, que eu preciso fazer um adaptador para ela, então esse adaptador a gente vai fazer junto, tá, aí a gente vai fazer um adaptador aqui para poder usar essa bomba, e mais uma coisinha já assim, para os interessados né, tem como colocar um filtro 100%, que filtragem 100%, na bomba pequena também, tá, eu vou desenvolver aí no decorrer aí dessa montagem do jipe, e quero ver se mostro para vocês, fazer funcionar né, que é interessante, então fica a dica aí, quem tiver interesse até, pode ter deixado esse comentário aí, que eu acho que é bem interessante isso aí, no meu caso aqui, como eu tenho umas intenções mais mirabolantes com esse motor aqui, eu vou pegar e vou usar essa bomba grande aqui, olha a diferença da bomba grande, eu vou mostrar para vocês agora da bomba grande para a bomba pequena, só para vocês entenderem o que eu estou falando, e aí gente ó, não liguem ainda a sujeira de óleo aqui em cima da mesa, que faz parte né, estamos lidando com óleo, tem que ter sujeira de óleo, olha a diferença, bomba original do Willys, bomba pequena, e a bomba grande do Maverick, que também saiu no BF-161 essa bomba grande, não sei o ano, já até comentei em outro vídeo, quem souber até que ano que saiu essa bomba grande no U-161, até me informe que eu quero saber, eu procurei dados sobre isso, não achei nada, aí olha só, olha o diâmetro, o diâmetro desse rotor aqui, da bomba pequena, 45 milímetros, e olha o da grande, 59 milímetros, é uma diferença muito grande, e na altura também tem diferença, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o, ó, vou tirar aqui, e vou tirar aqui também, essa aqui é uma bomba nova, que ela tá parada a tempo, ó, a altura do rotor, 30 milímetros, contra a pequena, vamos ver se continua 30 milímetros, 29 milímetros, então tem pouca diferença, mas tem um pouco de diferença também na altura, mas no diâmetro é gritante a diferença, ó, bomba pequena, e a bomba grande. Viu que legal aqui, gente? As diferenças da bomba são bem grandes. Na parte da adaptação, depois a gente vai ver junto, que eu vou ter que fazer um flange, e esse flange vai ter que ter alguns rasgos de ligação pro óleo. Eles são bem próximos, os canais de óleo, de entrada e saída, como vocês viram na imagem do início, e ela aqui quase dá certo, só a parte da pressão da entrada de óleo pra dentro do motor, que ela meio que desencontra. Aí tem que fazer um convite, tem que ajeitar direitinho pra poder fazer essa ligação. Mas a gente vai ver junto depois. Então aí, aqui não é inscrito, se inscreve pra acompanhar, vai receber a notificação, vai poder ver junto com a gente aqui. E compartilhe também com amigos de vocês aí, que eu tenho certeza que vai ser bem válido esse vídeo aí. Não esqueça disso. Mais uma coisinha agora, pra gente encerrar esse vídeo, a respeito ainda dessa otimização da lubrificação, que esse motor é, digamos, grosseiro, é sem vergonha nessa parte. Eu vou mostrar pra vocês o que eu andei avaliando aqui, e vocês vão me dizer, pode comentar aí, que eu tenho certeza que muita gente até não sabia disso, e talvez não tinha feito uma correlação, uma coisa com a outra, mas aqui tem um defeito bem grave, vamos dizer assim, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aí, gente, olha só que interessante isso aqui. Vem a pressão do óleo, como vocês viram lá nesse vídeo do início, quem não entendeu bem, volta ali, que tá bem fácil, eu fiz o caminho do óleo desde a saída do cárter, do pescador. O que que acontece? Vamos ver se a gente consegue filmar aqui. Entrou aqui nesse duto aqui, transversal, tem um ângulo de 90 graus aqui. O que que acontece? Esse duto aqui, ele é carregado com a pressão do óleo da bomba, e é largado tanto pra cima, pra parte da bronzina de mancal, quanto pra baixo, naquele tubo longitudinal no motor, que ele lubrifica pros outros mancais. O que que acontece aqui? Esse aqui, vamos dizer que ele é rico em óleo. Porque ele tá recebendo a primeiro, o primeiro contato com a pressão do óleo é esse mancal que tá recebendo, certo? Aqui o diâmetro é nove e meio, ou seja, três oitavos. Aqui é oito milímetros. O da frente é oito milímetros, o de trás é oito milímetros. Aí a gente já vê que tem a diferença, né? Por que que isso aqui é maior? Porque é ele que faz a ligação com o tubo principal. Então vamos dizer que ele carrega o tubo principal e já carrega o mancal, no caso, o terceiro mancal. Beleza. Tudo certo. O que que eu vou fazer? Uma palhinha pra vocês. Eu vou abrir isso aqui tudo. Eu vou dizer assim, eu vou fazer o volume de óleo se criar. Por quê? Porque na bomba, a vazão da bomba é onze milímetros de diâmetro. É sete dezesseis, na verdade. Por que que eu vou restringir a passagem do bloco do motor se eu tenho uma vazão de onze milímetros? Então eu vou abrir tudo pra onze milímetros. Seja que Deus quiser. Vocês vão acompanhar aí. Tomara que dê tudo certo. Mas vai ser feito. Tem mais umas otimizações que eu vou fazer no mancal aqui também. Que são bem diferentes, vamos dizer assim. Andei pesquisando muito. Na sequência eu vou mostrar pra vocês. Olha só que interessante aqui a questão agora, o ponto-chave. O que que acontece com o virabrequim desse motor? O meu, o segundo cilindro e o terceiro cilindro, a bronzina não existia mais. Quem não viu, volta no vídeo pra trás lá que eu vou estar tirando o virabrequim. Vai aparecer. O que que acontece? O mancal dois, que é esse do furo oito milímetros que tem aqui, ele manda óleo pra duas bielas também. Ele lubrifica o mancal, lubrifica a biela número dois e lubrifica a biela número três. Isso já fica, vamos dizer assim, muito restrito. Por causa que ele tem que manter a pressão do mancal e manter a pressão de duas bielas e no mancal três ele faz a mesma coisa. Aí no caso ele fica lubrificando a biela número quatro e a biela número cinco. Só que ele não tem problema. Tanto que minhas bronzinas do quatro e do cinco estavam ótimas. Estavam muito boas. Até a do último mancal não estava tão boa. Mas o do... Olha, desse mancal terceiro e do pistão, no caso, o quatro e o cinco, a biela, a bronzina estava perfeita. Então vamos melhorar isso aqui. com certeza. Vamos melhorar todos os mancais. Olha só aqui, no virabrequim. Aí, gente, olha só. Ponta do virabrequim, primeiro alojamento da biela. Mancal, entrada de óleo, lubrificou o mancal e ainda vem e lubrifica ó ali a chave, lubrifica a biela número um. Aqui estava bom. porque tem um rendimento de óleo o suficiente para o um e para a biela. Primeiro mancal bem lubrificado, biela, uma só, bem lubrificada. Aqui, claro, está retificado, está bonitinho, logicamente, mas estava bem ruim. O segundo estava horrível. O que acontece aqui? Mancal 2, biela, vamos ver se eu viro aqui, biela 2, saiu aqui no mancal, biela 3, saiu junto no segundo mancal. Então, esse mancal tem que dar conta dele e tem que dar conta de duas bielas. Terceiro mancal, a mesma coisa. Duas bielas vai entrar em contato com a mesma lubrificação. E o mancal quarto, que é o último, é uma biela só. Então, digamos, a biela 1 e 6, óleo sobrando, vamos dizer assim. ou melhor, suficiente. Biela 2, 3, 4 e 5 no limite do óleo. Aí imagina, além de ir na partida fria, ele já está com o óleo, geralmente retorna um pouco, ele vai dar partida seco praticamente e ainda vai demorar para ter um rendimento de óleo. Então, isso aqui é receita do desastre. A verdade é essa. Essa bomba, estou bem ansioso para colocar ela. Também estou bem ansioso para fazer o suporte de filtro na outra bomba do BF-161, a bomba pequena, que eu quero fazer uma torre do filtro, vamos dizer assim, portátil, que consiga colocar em qualquer lugar do motor por causa que esse jipe com a bomba pequena, geralmente, quando ele tem o setor original, na parte original do chassi, a barra da direção, ele tem coisas que ele não deixa colocar essa bomba grande com a torre do filtro. Então, ele acaba tendo a bomba grande fechada a parte de cima do filtro. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer um sistema para poder usar a pequena com um filtro 100% filtrado, vamos dizer assim. Então, vocês viram quais as ideias agora para melhorar esse sistema de lubrificação desse motor, né? Vocês entenderam aí e quem ficou na dúvida pode perguntar nos comentários, não tem problema, nós vamos fazer questão de responder. Vocês já viram que a parte da água já fiz essa otimização? Acompanha lá, tem os vídeos anteriores lá, tem dois vídeos sobre isso. Então, na sequência agora, é bomba de óleo, dutos de óleo, vamos trabalhar esses dutos para melhorar e vamos fazer uma magia no mancal para melhorar o rendimento de óleo dele. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido aí, não esqueça de compartilhar lá, se inscreva que não é inscrito e até o próximo vídeo.